E aí, jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.S.P.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L Foi ter gárgolas, foi ter uma pá de coisa no caminho até aqui. Isso aqui tem uma Sarsedote dela lá em cima, que eu lembro que eu já tinha vindo aqui na outra vez que eu joguei, né? Há muitos anos atrás. Dá aquela salvada. Ah, é isso aí, não. Araneia Lannish. Eu ouviu chegando? O que você quer dizer? Ô, louco. A Azura vai ser um deuses bons. Vamos. A estrela negra Contra o mago elfico na visão de Araneia Precisa de saber mais sobre a visão A estrela negra Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu passo o dia inteiro louvando a rasura. Mas que a estátua é da hora, né? Eu vou ter que encontrar um elfo que é capaz de transformar a estrela mais brilhante. Acho que é um Interhold. Estrela mais brilhante na noite mais escura. Creio eu, pode ser esse mago que está aqui. Estou procurando o mago elfo que estuda as estrelas. Uma sacerdote de Azura me enviou. Deixa eu me dar ele. O que o Malin fez? É isso. Contra a estrela de Azura. Vamos lá. 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 Ah, mas tá certo, pô Ele falou O cara tentou colocar uma pedra da alma Tenta colocar a própria alma dentro da pedra Mas a alma dele é negra E a pedra só Só suporta a alma brancas Ah, por isso que ela falou Encontrar um mago que pode transformar A mais brilhante das estrelas Na maior escuridão Ele queria transformar a estrela Em uma estrela negra Aqui mesmo Olha, pertinho do começo do jogo Será que compensa eu vir por aqui? Esse forte aí eu acho que tem gente Vou ir por aqui que é melhor Qual era essas pedras? Pedra do mago Ah, pra aumentar a força Fica bem na rota do começo do jogo Ok Tchau 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 Vamos lá, vai jogar alguém O mestre mago aqui, o maldito está aqui Tem umas pedras ali também Poderia muito checar aquelas pedras antes de ir lá né Se não depois eu acabo esquecendo, deixa eu checar essas pedras Agora nem parece que eu estou andando de tão forte que está a correnteza Puta, eu só não sabia que o cavalo conseguia nadar assim Apesar que ele estava num caquera rasa Vai que foda velho Pedra da dama Interessante, aquele sobre o segredo da dama regenera a saúde e o vigor mais rápido Vou trocar Aproveitar Só vou marcar no mapa né São outros lugares que eu não conheço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que eu faço, eu volto para cá. Puta, eu não descobri o lugar. Beleza, deixa eu... Pensei que eu tinha descoberto já o lugar. Agora eu vou ter que enfrentar um monte de mago. Eu estou fazendo essa missão de Azura para mudar um pouco, para sair um pouco das quests convencionais que eu estou fazendo. E essas quests dos deuses, pelo que eu lembro, sempre me dão alguma coisa muito boa. E essa pedra da alma, pelo que já falou, já me interessou para caramba. Uma pedra que nunca é consumida. A proposta da alma... A proposta da alma... A proposta da alma... Olha a arvilha! Tentando descobrir como que eu entro ali. Olha o baixo! Olha o baixo! Ah, ali é a entrada! Já tinha alguém morrendo aqui. Morto, né? Ah, que foda, hein? Como esse jogo rei de velho... Por isso que eu falei que essa é uma série infinita. Porque esse jogo aqui é foda. Vou desligar esse ventilador barão lento. Vamos lá. 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 Toma uma cara, filhão. Vamos lá. Deixa eu olhar todos. Ver se algum desses aqui me dá algum poder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... E um deles me deu nada... Tinha um tweet que eu tinha... Que aumentava... Futividade... Opa, dá pra usar a forma de gelo... Caramba, não funcionou... Eu acho que o escudo dele não fez ele congelar... Eu nem testei esse meu grito de gelo quando ele tá no nível atual dele... Eu ia testar depois de um capítulo... Acho que eu fui fazer outras coisas e esqueci... Uma porta fechada e uma porta aberta... Eu fiz oito de gelo de gelo de gelo de gelo de gelo... Vamos lá. O pessoal mesmo está andando mais rápido porque eu estou abaixado, porque eu estou com aquele anel. É normal ele andar abaixado assim. Ele não está me vendo, mas ele percebeu alguma coisa. Caramba, até a Lidia. Nossa, ele está tão forte, vai brincando. Vamos lá. 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 Opa, opa, opa Ah, esse ali já foi e não voltou Será que aquela idiota morreu? Não Oxe 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 E aí Voltar para o tanel Voltar para o tanel Sério? Voltar para o tanel Ah, sério que na última magia do cara ele vai lá me mata Voltar para o tanel Voltar para o tanel Já? Rápido assim? Voltar para o tanel Voltar para o tanel Voltar para o tanel Só que é de alquimia, só que é de encantamento E aí E aí Voltar para o tanel 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 Vamos lá. Vem, filho. Porra, cara. Esse... O meu astronauta, cara, me ferrando minha vida. Olha como eu fico olhando pra minha cara. Cadê? Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem nada aqui, não tem nenhuma alavanca para derrubar essa ponte. Olha como eu saio daqui. Olha como eu saio daqui. Agora beleza, como que eu saio? Vou botar uma magia aqui. Vamos lá. 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 cadê a alírica nossa e o 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